Salve, curtinhos e curtinhos da família, tudo bom com vocês? Já vai deixando o seu like, porque ajuda demais, divulga o canal, claro, se você gostou do vídeo. Também se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo e assina esse sininho que tá aí, que senão você vai ser desinscrito ou não receberá os próximos vídeos, demorou? E as redes sociais estão aparecendo aonde? Aqui! E também meus links delas estão na descrição. Pois é, galera. Bom, a gente tá indo dar uma saída logo cedo. Sim. Porque hoje a gente tem, galera, dois aniversários americanos para ir. Exatamente. E galera, a gente vai em dois lugares. Quais lugares são? Na verdade, vamos ter pelo menos dois lugares. E a gente vai tentar mostrar o máximo possível pra vocês e também as duas festas que a gente vai na casa das pessoas, dar os presentes. E eu tô ferrado, que vai ter bolo, vai ter torta, e eu tô tentando emagrecer, e eu tô conseguindo. Torta, doce, bolão. Tô nem se importa com o meu regime. Torta, doce, bolão. Torta, doce, bolão. Torta, doce, bolão. Galera, não conseguimos gravar, não pode gravar aqui dentro da GameStop, então fique ciente de você quando vier nos Estados Unidos. Tem uma regra dentro da GameStop, se você gravar, o que acontece? Às vezes, eles apenas pedem pra você parar, mas às vezes eles realmente te mandam embora pra você sair da loja e nunca mais voltar. Exatamente. Então realmente depende, é questão de sorte. Com certeza. Então a gente não vai arriscar isso, né? Porque imagina ser expulso e nem poder mais vir aí comprar as coisas. Exato. Então, galera, a gente vai mostrar pra vocês agora no carro o que a gente comprou. Mostra aí rapidinho mesmo, porque o primeiro que a gente comprou, a gente tá correndo pra outra GameStop agora, galera, pra comprar um outro personagem que não tinha lá. A gente comprou esse aqui, ó, que é o Mike, né? Exatamente, eu achei ele bem bacana, eu gostei da roupa, eu citei a lista de roupa, eu citei a lista de tênis, eu achei muito bacana. O Mike, pra quem não sabe, é da série Stranger Things, e eles gostam também. A gente queria comprar coisas do Game of Thrones, mas não tem mais nada, gente. Nada, só tinha Cersei e o Brown Stark. Agora, a gente tá indo lá pra ver se acha... Não, acha não, já tá reservado, né? Uhum. Quem era mesmo, pessoal? Eu esqueci. Ah, Eleven. 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 É, exatamente. Eleven. Não, twelve. Eleven? Twelve! Vamos lá, que é 20 minutinhos daqui. Galera, pra você achar coisas aqui do The Walking Dead, Game of Thrones ou Stranger Things, é difícil. É bem difícil. Aê, achamos, mostra aí, gordinha. Achamos a Eleven, ou é, 12 ou é 13. Aê, galera, que daorinha, ela toda suja com... Qual o nome daquilo mesmo? Ego. Ego, na mão. Que é waffles, é waffles congelado. Da hora, né? Esperamos que eles gostem, né? A Joseph e o Kate. A Joseph e o Kate. Eu tô sabendo legal, Daniel, tá trocando de sexo essas pessoas agora. E depois falam da minha gramática. Nunca mais que tinha a minha gramática. Viu? Enfim, a Joseph e a Kate. Esperamos que eles gostem. Agora a gente vai ali, por pura sorte do lado da mesma pessoa que a gente vai aqui, aonde? Que é o lugar que a gente tá? Nós estamos no shopping Rivergate Mall. Que fica aonde? Em Madison. Que é uma cidade um pouco fora da cidade de Nashville. É uma cidade vizinha. Isso. E, galera, por pura sorte, perto aqui tem uma loja de maquiagens. Que a gente vai procurar uma maquiagem pra ela, que ela gosta de maquiagens. Não somente de maquiagem, mas de produtos de beleza. Então, produtos pro cabelo ou produtos pras unhas. Na verdade, eu tô procurando produtos pras unhas. Pra nossa amiga. Sim. E qual que é o nome da loja que a gente vai? Sally's Beauty Supply. É uma loja bem famosa. É uma rede de lojas, na verdade. E é uma rede muito famosa nos Estados Unidos. Lembrando, a gente não sabe se vai conseguir gravar lá. Porque a gente nunca gravou nessa... Geralmente, você não pode gravar nessa loja. Então... Provavelmente, estamos ferraditos para gravar. Exato. Chegamos, gordinha. Galera, foi aí. O bagulho foi louco. Na loja lá, a gente não conseguiu gravar, né? Dos... Dos esmaltes também. Onde a gente comprou o cartão lá na Five Loads. Foi muito rápido que tava com pressa. Então, não deu pra gravar. Mas pode ter certeza que quando você vai com um carrinho... Em breve, se Deus quiser... A gente vai lá fazer um vídeo só de lá, né? Que a gente já prometeu. Exato. E vamos... É claro que fazendo um vídeo lá... Vai ser absolutamente necessário comprar um monte de roupa, esmalte, joia e... Capinhas de celular. E capinhas de celular. E tem outras coisas que a gente não pode falar, senão tá dando muito spoiler. Não, não. Mas essas coisas são extremamente necessárias pra se comprar. Pra fazer um vídeo bom... Ultimamente, gente, ela tá alucinando muito. Nossa Senhora. A gente vai dar pros nossos amigos Kate e Joseph, né? Esse aqui vai ser pro Joseph e o Mike, né? E pra nossa amiga Kate vai ser a Eleven. Amiga, dia, o que que a gente comprou? Compramos três esmaltes. Que ela adora essas coisas, né? Um negócio pra as unhas. Que marca o esmalte? Deixa eu mostrar aqui pra galera. Galera, esse China Glaze, é isso? Uhum. Tá, compramos isso aqui também? Que é pra que que é? É pra deixar a pele mais suave. Isso e? As unhas bonitinhas. Olha que da hora, gente. É um conjunto. Mas a gente comprou mesmo na dúvida se ela usa brinco, né? Exato. Tem mulheres aqui que não usam brinco, né? Nem todo mundo. Exato. Aí galera, conjuntinho, tá vendo? Vamos torcer que elas gostem, né? Ela e os nossos amigos lá. Vamos torcer que elas gostem. Eu acho que vão gostar. Eu realmente espero que gostem. Eu adoro dar presente. E quando a pessoa gosta do presente que eu dou, eu fico muito feliz. Mas a gente tem uma notícia meio triste. Temos? Galera, eu acho que eu não vou conseguir ir pra academia hoje. Por dois? Ah, temos outra notícia triste. Eu tô morrendo de sono porque foi de uma metade. Câmara. Dias Forte! Feliz presente pra você. O real football is from Brazil. Nope. Ok, baby. Dá pra ela e os presentinhos. Ok. Feliz birthday. Thank you. Oh, I hope you love it. It's a bomb. Yeah, because it came from a muslim, so. Tick-tock. Tick-tick-tick-tick-tick. Bunch of random things. Ok. Oh, cool. Oh. Pumibar. Oh, that's awesome, honey. Eee. Awesome. That was for the glitter. Ha ha ha. Eee. Diva. Tocantina. 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 Oh, look at the blue nail polish. Purple. 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 I like it because it has almost a purple tone to it, so. I thought if you couldn't decide between red and purple, you could use that one. Oh, what is it? Oh, what is it? Is it earrings? And a nipples. Oh, how pretty. Do you like? Awesome. I love it. It's a purple. Show the cake. Oh, yeah. Wow. She's desperate. She's desperate. She's desperate. She's desperate. She doesn't like cakes. No, I don't like cake. No. I don't like cake. I'll tell her what's written. If she's in the room, she'll hear. She's in the room. It's a happy birthday. She's in the room. She's in the room. She's in the room. She's in the room. Exactly. And the chocolate. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gia. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday to you. Oh, so good. Yay! Great, 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 great. Happy birthday to you. Happy birthday, Gordinha. Happy birthday, Gordinha. Well, yeah. Now it's just two anniversaries, or a party. Yeah. And what did she find out of the presents? She loved it. She loved it. I loved it. I was a little worried, but I always get worried when I buy presents for someone. Whatever it is. And she loved it. And she loved it. We are already in the house with our friends. He just said we're now at our friend's house, Kane and Jenny. Uh, I think you two like this. And Abby too. Okay. Open and I need to look at your reaction. And if it's a really bad reaction, it's my fault. Cause like, it's my idea. So, kind of my idea. Ohhhh. These are so cool. Are you kidding me? Look, I got an elephant with an eggles. And her nose is bleeding. What are these? Look, they're Stranger Things. Oh, that's cute. He picked them out. And he was the one who like chose the Elevens and which person I would know. It's not sacrilegious if I open it, right? That's up to you. I want to open it. Do it. Yeah, do what makes you happy. I know people keep them in boxes, but I want to look at them. I keep mine cause I'm like really, when I collect something I'm very finicky. Do you like? Absolutely. That's perfect. I'm... Look at his little freckles and his little walkie-talkie and his little shirt. Look, those are the shoes you wear. And yours? Like you can like see the laces. I just love that her nose is bleeding. It's the best. It's called Manchego. Manchego. From Spain. Is it good? It's good. It's good. Oh, yeah. There is key lime pie. And you know it's gonna be good. If you can. 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 We were very happy. Because they liked the presents. And we were very happy to be invited, right? Yes, too. It's very fun to be invited in the house of someone who you like. We were a little sad because we wanted to give them the game of thrones. Okay. If it works. But they loved the Stranger Things. You love Stranger Things too. Oh, we do. We really do. Look where they are. Look here. Look where they were going to stop. And they are here. Look. And that's a fool. Happy birthday to you. Happy birthday dear in inclusivity to Joseph. Happy birthday to you. Happy birthday to you. com de anos felizes com de anos felizes com de anos felizes e isso tudo aqui é seu então? Kate, tudo isso é para Aby tudo isso é para mim? não não todo mundo comem tartinha de limão e eu vou comentar mais assim olha isso gente quem fez isso aqui foi nosso amigo americano Benjamin isso é perfeito você não tem né? eu não tenho um garfo na verdade ok hoje é outro dia por isso que estamos finalizando agora e por isso estamos com outra roupa e com cara de bunda ficamos felizes que eles gostaram todos gostaram do presente foi legal conseguimos em duas festas coisa que eu não estou acreditando até agora e saibam a gente voltou para casa era quase uma hora da manhã não depois da uma hora da manhã é quase duas da manhã e a Aby não estava com crise não estava cansada e nada disso quem está perguntando nos comentários se hipnose ajuda e funciona se você teve as mesmas doenças que a Aby ou coisas psicológicas sim funciona lembrando que eu fui diagnosticada pelos médicos com o transtorno de estresse pós-traumático a síndrome do pânico transtorno de ansiedade ansiedade generalizada depressão bipolar paranoia e psicose e a hipnose está me ajudando e na verdade está me curando de todas essas coisas e tiveram outros como bulimia e blá 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 ah bulimia sim eu esqueci dessa doença também quem quiser ver mais detalhadamente tem um vídeo no canal aí que se chama hipnose Aby está curada você vai lá assiste que a gente explicou tudinho o que aconteceu e eu não falo isso como vítima e sim como vencedora então se você tem esse problema cara vá buscar ajuda principalmente com hipnose que isso aí ajuda muito e está me ajudando galera em breve eu vou soltar um vídeo de um mês quanto que eu perdi vai ser impressionante porque mesmo eu estando comendo todos os dias assim salvavelmente às vezes uma vez nessa menina eu saio fora e estou amagrecendo mesmo assim mas estamos bem felizes que cara a gente nunca ficou tão tarde na rua com a Aby super bem e está super bem hoje sim super bem eu dormia um pouco um pouco demais mas é domingo dia de preguiça né e é normal eu não dormi até tarde porque eu estava mal e sim porque eu estava com preguicinha mesmo exatamente galera mas vai ficando mais um vídeo por aqui não se esqueçam de deixar aquele grande like se você gostou e também porque ajuda muito o canal a crescer se você é novo está aí também as nossas redes sociais sigam elas os links estão na descrição fazemos lives frequentemente ou no facebook ou no instagram mas gordinha para quem assistiu o vídeo até aqui qual que é a hashtag hashtag parabéns amigos parabéns joseph kate e dia muita felicidade para vocês happy birthday joseph kate e dia tá aparecendo o logozinho aí do Caso América se inscrevam que a gente está rumo a 30 mil inscritos e estão aparecendo os seus últimos vídeos por favor vão lá e assistam e não se esqueçam de assinar o sininho ativar ele que senão vocês perdem os vídeos ou serão desinscritos do canal até o próximo vídeo tamo junto misturado e um tchau tchau a lá tchau 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 tchau